Música Música Nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo a nós Resistirá Como venciam os vencílios Pachamos assim em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar, vamos cantar Rolando da vitória Glória a Deus Vencemos a matar Toda a arma contra nós Perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo a nós Quem se chidou? Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaah